Oi, eu sou Denise Garrido e estamos aqui com vocês novamente no canal Manual do Tempo com a nossa coluna digital visual. O que significa luxo para você? Podemos considerar luxo também as várias experiências que conseguimos ter nesses tempos tão difíceis? Para mim, sim. Afinal, no canal passamos a dar muito mais importância ao que para nós anteriormente pareceria somente uma rotina ou algo que achássemos ser simplesmente o normal. Oi, sou Márcia Parreiras e que bom estar aqui novamente com vocês. Quando há mais de um ano começou a pandemia, todo tipo de suposição foi feito sobre o comportamento do ser humano. E é claro, o comportamento passa muito pelo consumo. Hoje a gente pode falar que as definições de luxo mudaram bastante. O luxo mudou de direção. Tanto cresceram mercados que a gente não imaginava que pudessem crescer no momento de tamanho e reclusão, como surgiram outros mercados com valores opostos, mas nem por isso menos luxuosos. Então fica a pergunta, o que é luxo hoje em dia? Quando falamos em luxo, invariavelmente pensamos em consumo. Quem nunca soube de alguém que teve ou tem compulsão por comprar ou acumular coisas? Eu, como disse em algum episódio anterior, adoro estudar. E para mim, o que importa muito é também transmitir esse conhecimento para alguém. Meu atual objeto de interesse é a neurociência. Mas vocês devem estar pensando o que o consumo tem a ver com a neurociência. Você sabia que marcas como Hermès, Vuitton, Chanel, só para citar algumas, bateram recorde de vendas no último ano? Paralelo a isso, serviços de aluguel de roupas, como a RTN, Rent the Runway, é uma empresa americana que foi fundada em 2009 para aluguel de roupas. Alcançou um valor de mercado de 1 bilhão de dólares em 2019 e ela começou só alugando roupas de luz. Hoje, por 90 dólares, se você aluga, você pode usar 6 roupas por mês. O cérebro de uma pessoa pode viciar-se em determinado tipo de consumo. Mas vocês sabem por que que isso acontece? O mecanismo cerebral que é ativado com algum tipo de vício, sejam eles jogos, drogas, lícitas ou ilícitas, é o nosso sistema de recompensa. O sistema de recompensa, que é o sistema mais ancestral que a gente tem, o mais primitivo, ele está ligado à produção de dopamina, um neurotransmissor que faz que quanto mais eu consiga determinada coisa, mais quimicamente o meu cérebro diz para mim que aquilo é um prazer, faz com que eu me sinta bem. Já o nosso sistema pré-frontal é o nosso grilo falante, é o sistema de tomada de decisão. Foi em nossa evolução que essa parte frontal aqui do nosso cérebro se formou por último. E o curioso é que esse sistema, nosso aqui pré-frontal, só se forma totalmente por volta dos 20 anos de idade. É ele que regula o nosso racional. É aqui que elaboramos mais friamente as nossas decisões. Mas ao lado do crescimento de consumo, a gente pode falar do crescimento da experiência. Se já era esse um caminho, a pandemia o acelerou ainda mais. Pequenos hotéis ou aluguéis de cabanas no meio do mato, sem nada por perto, nunca foi tão procurado. É um mercado em nítida expansão. Cozinhar. Tem coisa mais gostosa do que você cozinhar em casa? Uma reunião para um bom papo no Zoom com um amigo que seja. Ou seja, pelo que eu entendo, existe uma dualidade de valores. E muitas das previsões feitas sobre o novo normal foram por água abaixo. É a nova cultura de usufruir em vez de possuir. Quando entendemos que há um sistema de recompensa cerebral que pode simplesmente fantasiar a nossa sensação de felicidade, podemos talvez ter mais mecanismos de acionar o nosso sistema pré-frontal do cérebro, o nosso grilo falante. Que nos fará a famosa perguntinha na hora de consumir. Preciso de algo ou estão apenas querendo ter alguns instantes de prazer? Alguns mercados tiveram um crescimento absurdo nesse ano de pandemia. Vamos ver alguns. Arquitetura e decoração, assim como itens de casa. As pessoas passaram a olhar mais para casa, claro. Marcas de roupa de cama e banho de luxo. E pijamas. Crescimento de 300%. Joias. Carros. Pasmem. Nunca se vendeu tanto um carro Porsche. O mercado náutico teve recordes de venda. Então, mais do que nunca, fica a pergunta. O que é luxo para você? A gente decide. Pensando nisso, eu fiz uma lista dos 10 primeiros luxos para mim. Número 1, um robô aspirador. 2, a minha bicicleta elétrica é um luxo. 3, um mergulho na praia. 4, uma casa no campo com amigos, livros, discos e nada mais. Consegui meditar todos os dias. Nossa, que luxo. Sair para tirar minhas fotografias. Ter meus quatro filhos por perto. Voltar a ter meus almoços de domingo com os filhos e toda aquela confusão. Ver uma série à tarde, deitada no sofá, sem me sentir culpada. Isso é um luxo. Tomar vinho todos os dias e não engordar. O mais importante de todos. Como a Márcia, eu também tenho a minha listinha de luxo hoje em dia. Mas, aliás, eu acho que sempre foram esses os meus luxos. Poder controlar o meu tempo. Poder fazer algum tipo de exercício. Especialmente nadar, que para mim funciona como uma meditação. Além da água ser extremamente relaxante. Cuidar das coisas que eu tenho. Ser capaz de lembrar o que realmente elas significam para mim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa coluna digital-visual aqui no canal do Manual do Tempo. Obrigada por terem estado aqui conosco. Beijo. Se você gostou, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Fala para a gente o que é luxo para você. Faz um comentário. Manda uma pergunta. A gente vai ter um prazer enorme em te responder. A gente vai ter um prazer enorme em te responder.